Vitor Farsi, quem vai ser o campeão? Olha, correndo o risco de me arrepender bastante, mas eu vou apostar no New Garden. Eu acho que toda essa situação meio ruim que tem a Penske de estar vendo os resultados eles escaparem e tal, eu ainda acho que o New Garden ele vai ser o clutch, como gosta de dizer o jovem twitteiro, chegar lá na frente e tirar o título dessa nova geração. E pra você, Gabo? Eu acho que a questão de carro e regularidade vai pesar, então ainda volto com o Alex Palu e também queria chamar a atenção pra gente fazer um momento Jimmy Johnson também, pra falar sobre o que ele fez no fim de semana, que é sempre um momento de muito entretenimento. O que fez o Jimmy Johnson no fim de semana, Gabo? Ah, ele teve aquela rodada fantasma na Corrida 2, que foi inclusive o que meio que impulsionou a vitória do World, porque deu uma amarela ali, o pelotão juntou, aí o World passou todo mundo, depois que tem a amarela do Grosjean, ele passa todo mundo de novo. Então, desempenho marcante do Jimmy Johnson, que teve uma rodada ali, quase um Detroit Gate, ele rodou bem parecido com o Nelson, só que não foi proporcionalmente, foi só do... Vocês falam, mas o Jimmy Johnson acabou de passar o Pietro na classificação da Índia, então, respeito, tá? Pouco se fala na grande temporada do Jimmy Johnson, né, Vitor? O cara tá aí já em trigésimo, já fazendo uma temporada de recuperação muito digna, nem parece que tá aí todo fim de semana correndo. Música 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 Música